Fala galera aqui que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera e é isso galera pedindo deixa a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social de seus amigos galera no último vídeo nossa gente foi muito mal aqui ó contra a equipe do Barcelona a gente levou uma pisa aqui ó de 4 a 0 lá na casa deles lá em Barcelona lá no Camp Nou não fomos bem nesse vídeo a gente vai pegar agora o Real Madrid nossa duas pedrilhas ali no último vídeo uma prendeira agora mais uma prendeira aí agora contra o Real Madrid que é o vice líder do campeonato estará logo ali atrás da equipe do Real Sociedade também que está com 18 pontos a gente está aqui ó em 7 colocado ali com 13 pontos a gente já jogou 8 jogos 4 vitórias 1 empate e 3 derrotas no campeonato então bora ver que os jogos aqui ó bora ver que o jogo a gente vai jogar vamos pegar o Real Madrid depois vem aqui a equipe do Sevilla depois vem aqui ó pela Copa do Rio aí contra a equipe do Villarreal e por último aqui a equipe do Granada aí pelo campeonato espanhol pela Liga BBVACA mas também tem uma esquerda aí que sugeriu a gente contratar um meu campo galera então ele joga num eu tenho uma pesquisada aqui em Janeiro aqui ó ele joga aqui na França que é Denis Soares joga no campeonato francês joga aqui ó do Tijon aqui ó ele é bom galera eu dei uma olhadinha aqui nesse tênis aqui ó ele choca mulher tem um overall de 57 custa ali ó 5 milhões e 700 e não 5 milhões e 700 mil ali 700 e poucos mil ali eu não sei se seria uma boa não a seguir mas não tem dinheiro a gente soltar ele com 5 milhões 311 mil então não dá pra gente contratar ele agora mas quem sabe mais pra frente a gente possa contratar ele mas vai ficar na minha lista tem um bom jogador tem ali 29 e 27 anos ali pode ser um bom reforço para a nossa equipe mas agora a gente não tem dinheiro né a nossa equipe não tem jogadores tão caros e tão bem velhos pra gente vender se tivesse a gente poderia vender e contratar ele ali pra gente mas não tem então vou deixar assim mesmo vamos que vamos ali contra a equipe do Real Madrid eu vou deixar no 4-4-2 deixa eu ver se a gente pode fazer alguma mudança aqui ó vou tirar esse Fernando Ortiz daqui vou botar aqui Camacho, mas Camacho tá membro já tá até esquecido Camacho ele foi expulso no último jogo então vou botar esse esse José Rodrigues aqui ó o Henrique ele é um jogador ofensivo ele tem marcação mas ele é ofensivo vai fazer o que não vou botar um jogador que tem um overall muito mais baixo ali que os jogadores do Real Madrid mas apesar de todos aqui são overall muito mais baixo ali do que a equipe do Real Madrid ali mas bora tentar arriscar bora ver se a gente consegue pelo menos um empate ali contra eles deixa eu ver se a gente pode colocar aqui alguém aqui ó não tem outro jogador pela direita aqui ó eu acho que provavelmente pode ser ali nosso reforço ali esse Denis Rodrigues mas eu não sei se o que eu posso fazer a gente pode fazer alguma mudança aqui depois então bora pro jogo ali contra o Real Madrid eu vou deixar aqui o que tem amarelo pelas laterais é funk vamos ali contra a equipe deles e é isso galera funk vamos ali contra a equipe do Real Madrid nossa começou bem ó Pelote ali abrindo o placar ali pra gente 1 a 0 ali em cima da equipe do Real Madrid nossa cultura empate ali com Benzema de fato nossa Benzema fazendo gol de fato mas a gente faz mais um 3 ação ali contra a equipe José Rodrigues entrou bem no time nossa em ganhando pro Real Madrid ali nossa que milagre que milagre a gente inventei derrota ali para a equipe do Barcelona agora estamos conseguindo ali mas do jeito ó o jogo tá um pouco bugado aqui demorou aqui pra vir para essa tela aqui então acho que deve ser assim tomara que continue assim se é continuar assim a gente continuar ganhando vai ser muito bom mas a nossa equipe tá bem então eu não vou mudar ninguém funk vamos em parecer segundo tempo 3 a 1 ali pra gente pode ser mais um pra gente bora fazer uma mudança aqui ó na defesa botar esse Fernando Ortiz e vou botar aqui ó esse Dereck aqui ó nas laterais ele esquerda né então eu vou mudar aqui de lado não mas deixa assim vamos pro instante do jogo 3 a 2 ali em cima do Real Madrid reta final do jogo vai acabar o jogo ali yes e conseguimos ali a vitória contra a equipe do Real Madrid nossa pensei que não ia conseguir mas a gente consegue 3.1 ali quem diria ali contra o Real Madrid 3.1 vice-líder do campeonato bora pegar agora a equipe do Vila Real tem que ter medo da gente quem ganhou para a equipe que tá na vice-liderança agora quem tá o líder ali é a equipe do Vila Real bora pegar a equipe do Sevilla que se encontrando o Sevilla está ali ó lá embaixo não quero falar aonde ele está ali porque toda vez que eu falo os jogadores que estão lá pra baixo a gente perde então não quero falar bora pegar a equipe do Vila Real Sevilla aí pelo campeonato Espanhol pela Liga BBVA a gente tá ali com 16 pontos agora bora tentar ganhar aí para ficar numa posição muito melhor ali contra a equipe com a Rai pela Liga BBVA mas não sei galera também a gente poderia botar o time em reserva para ir com o time que fosse total controlida pela Copa porque vai ter a Copa do Rio aí na próxima rodada eu não sei que de cima também eu tava pensando aqui ó vender esse Cadê ó esse Zoma aqui porque a gente contratou ele ele não ele entra raramente nos jogos aí quem tem titular aqui é esse Villanova aqui e ele orienta aqui ó eu acho que vou vender ele hein galera eu vou vendê-lo agora vou vendê-lo e eu acho que vou subir um da parte eu não sei a gente pode contratar aquele nosso meu campo lá então eu sei porque aquele meu campo é muito bom pra ser um reforço muito bom aqui pra gente então bora vender aqui eu não sei quanto é que ele vai sair lá por ele lá bora tentar aqui pegar uns 7 milhões isso aqui eu acho difícil mas aí bora tentar aqui ó 7 milhões é não ninguém quis bora tentar então 7 milhões então bora tentar 6 milhões é 6 milhões 6 milhões acho que 6 milhões e pouco ali eu acho que não ia querer é 6 milhões vendido ali por 6 milhões para a equipe do Ertha Berlin ali então bora contratar aquele meu campo lá aqui o inscritos sugira que foi viciado tanto dia com o nome do canal dele que ele deu então bora aqui ó cadê o campeonato francês aqui o campeonato francês aqui o campeonato francês aqui do Dijon aqui ó cadê tomara que ele venha hein um negócio que é aquele negócio ali se ele vai aceitar vim para a nossa equipe bora mandar aqui ó 6 milhões bora mandar aqui ou mandar só um aqui ó ele vai enviar ali a contraproposta dele mandou 6 milhões 897 mil é bora contratado agora a gente tá com um dinheiro ali muito abaixo ali e a gente pode a falência aí a equipe mas beleza bora tomara que essa contratações venha valer a pena venha dar frutos a gente vou deixar aqui nosso número de arquivos de jogadores e agora bora pro jogo ali contra a equipe do Sevilha ó já entra aqui Santiago aqui na equipe que vem aí da nossa base é fã que vão ali ó já entra aqui de titular ele cadê ah ele já está aqui ó na titularidade aqui nossa eu pensei que ele é jogador ofensivo hein é jogador defensivo ele joga ali como um volante ali pela esquerda tem desarma velocidade mas beleza a gente também tá precisando aqui de um volante o resto vai pro lugar dele de origem pronto fã que vão ali contra a equipe do Sevilha pelote é esse eu vou atacar ele conseguiu a vitória contra o Real Madrid então vamo que vamo vou levar aqui seu Rosales aqui ó no lugar desse Terek e só essa mudança estão de branco a gente vai dar amarelo novamente vamo que vamo vamo que vamo ali contra a equipe do Sevilha eu acho que começou muito bem ali pela última 0 contra a equipe ali do Sevilha 2 a 0 ele foi analis pô acho que começou muito bem aqui o vídeo dois jogos duas vitórias consecutivas a gente deu 9x8 contra 11 todos estamos ali com 52 100% contra 48 deles estamos bem na partida bora fazer alguma mudança aqui ó no time eu acho que não hein nosso time não tá com salto vamo ali pro segundo time vamo aí nosso segundo time vamo aí vou levantar aqui no lugar desse Sandro Ramirez é funk vamo aí para esse estante do jogo 3 a 2 ali para a equipe do Sevilha a gente não vai conseguir a vitória é acho que consegue um empate ali com o Belote pô ela pensei que ia perder em mais beleza a gente consegue um empate Belote fez dois gols na partida jogou bem foi o melhor em campo da nossa equipe e foi o melhor em campo do jogo foi o melhor em campo foi o melhor do jogo também hein jogou muito bem o Belote tomara que ele agora venha jogar bem porque ele começou aí ele quando chegou na equipe ele não tava bem mas agora eu acho que tá entrosado aqui a equipe então mas ele continua assim ó bora botar aqui novamente o 4-4-2 ah mas só mudou ali então vou deixar aqui Rosales mesmo e bora ali pro jogo contra a equipe do Fila Real aí pelo campeonato da Copa da Espanha pela Copa do Rei então eu acho que tava pensando em botar aqui sim esse Rosales aqui ó ele tem marcação tudo bem mas aqui tem passe finalização tem finalização de passe não sei se ele colocar aqui se José Rodrigues daria certo eu vou botar ele aqui ó bora ver se dá certo ali contra a equipe do Vila Real ele jogou também ofensivo então vou deixar ele aí essa vai ser a equipe é vamos que vamos ali contra a equipe deliche isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do Vila Real ali ó 0x0 por enquanto tem jogo de ida aí pela Copa do Rei bora ver ó nossa a gente tá mal hein deu dois chutes contra sete eles estão ali com 54% pós-bola contra 46% da gente não estamos bem na partida bora fazer uma mudança deixa eu ver nossa nossos volantes tá cansado mas a gente não tem muito o que fazer a gente tem que botar aqui pra cima então ó vou botar esse pra cá esse é José Rodrigues e vou botar aqui ó cadê esse Santiago com ele aqui que ele ele vem jogando bem aí nos jogos também ou bota aqui ó armação indíplica tem armação indíplica aqui ó João P ali não vou botar aqui esse Santiago Cuenca aqui Canoeba aqui mesmo é fã que vão aparecer segundo tempo ali contra a equipe deles ali a gente consegue fazer um golzinho ali ó a gente consegue abrir o placar que foi com hein foi com o Denis Suarez ali ó a estrela ali a estrela não foi bem mas no segundo jogo ali tá cansado do jogo mas não tem quem colocar no lugar dele vou deixar ele então é fã campo para a estrela do jogo uma célula ali pra gente todas as células diminuíram ali com o Jorge já não vou mudar não vou mudar e a gente consegue uma boa vantagem aí para o jogo de volta ali contra a equipe e se o jogo acabar hein tomara que não é pô se quer sair um jogo ali um gol ali pra gente pra eles ali a gente consegue a vitória uma boa vantagem aí para o jogo de volta vai ser na nossa casa ali agora bora pegar a equipe do Granada aí ó pelo campeonato espanhol pela Liga PPV bora botar aqui no 4-4-2 mas não tem muito o que fazer o nosso time não tá cansado o time completo então ó vou gravar deixa eu ver como é que foi aqui esse esse Santiago esse Santiago não foi Santiago foi aqui ó cadê cadê ele aqui foi o meu campo aqui esse Santiago aqui como é que foi no último jogo ele entrou bem na partida fez 6.1 aí jogando os poucos minutos então vou deixar ele titular no jogo contra a equipe do 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 Granada ali vou deixar ele aqui é se tá ali é vou deixar assim vamos ali contra a equipe do Granada aí pelo campeonato espanha vou deixar aqui de branco questão de preto e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do Granada ali ó 0 a 0 que não acho 1 a 0 pra gente ele começou muito pelo pelote nossa coisa no empate virar jogo com o mesmo jogador ali Merride 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 segundo tempo 2 a 1 ali para a equipe do granada ali bora time consegue o empate não conseguiu então bora fazer uma mudança vou botar aqui pelote pra cá e vou botar aqui ó esse josef ali no time e vou tirar aqui também na lateral de botar aqui o rosales é só essas duas mudanças aí fã que vão aparecer as tentas do jogo 2 a 1 ali para a equipe do granada vai capar o jogo a gente não vai conseguir a vitória acho que consegue empate ali no finalzinho ali com fã na lisboa não conseguiu a vitória mas o empate salva pelo menos a gente aí porque sem nosso impedir dentro de casa ali ainda mais pro granada não vale a pena a gente fica ali com empate a gente termina aqui ó no próximo vídeo esse jogo de volta e contra a equipe do vilão mas bora ver aqui a liga a gente está aqui ó em as caindo saindo do x7 ali estamos agora em oitavo colocado com 18 pontos no próximo vídeo bora ver aqui a equipe do vilão e pela pela copa do rei e também vamos pegar aqui a equipe cadê ó vai ser aqui contra a equipe do espanhol aí pelo campeonato espanhol pela liga bb vá agora bora ver aqui os artilheiros aqui do campeonato quem é os artilheiros aqui ó liga bb vá cadê aqui ó campeonato espanhol então quem é pelote ali ó tá com nove jogos nove gols e nove jogos é nossa um gol por jogo tá jogando bem aí sandro bora ali que é o segundo ali com com oito gols depois em seguida aqui com ele é o atleta do bb wall tem a questão de esse sandro ramírez aqui é da nossa equipe tá ali com seis gols tá jogando bem aqui pelote então é continuar assim a gente jogando bem estamos ali também na artilheiros do campeonato então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social aí galera deixe seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí O que é isso?